Eu sentei aqui do teu lado pra mostrar os discos que a gente trouxe também. Olha só, o nosso produtor César, ele abriu um site e tem tudo. Olha só que bárbaro, conta um pouquinho deles, Eduardo. É, esse aqui foi o meu primeiro disco. Olha que capa belíssima, não é? Bacana, esse é o meu pai que fez, Milano do Sec. Que lindo, teu pai é o quê? É artista plástico. Artista plástico. Lindo demais. O Sec na Sua, que é o nome do show que eu tô fazendo agora. Que bárbaro. Esse foi um disco que eu fiz aqui em São Paulo, na Eldorado, a antiga gravadora Eldorado. Esse aqui, foi uma porcaria esse disco aqui. É porque você quis passar rapidamente, eu percebi. Eu tiro a ele, foi um fracasso esse disco. Esse aqui foi o Brega Chique, né? As rádios não tocavam música brega. Eu falei, olha, gente, brega é chique. Você é o patrono do Brega Chique? Eu sou o patrono porque eu tenho o Júlio Barroso, eu tenho várias pessoas. O Chacrinha mesmo é o grande patrono, ele aparece aqui, gracinha do Chacrinha. E vários outros maravilhosos. Mas eu tocava muito em rádio e dizia, olha a Rita Cadillac aqui, maravilhosa, em cima do carro. Então eu dizia, olha, o Brega é chique, vocês têm que tocar brega no rádio. Eles falaram, não, de jeito nenhum. Parece que foi praga, né? De jeito que eles tiveram que aceitar. Graças a Deus, hoje em dia todo mundo é todo mundo. E esse é o Cantando no Banheiro, um dos maiores sucessos. Vendeu muito esse aí. Nossa, ele levantou, César levantou a poeira ali. É lindo. O César sempre tem essas pérolas. Essas pérolas maravilhosas. Bacana. Site sobre rock'n'roll. Me fala um pouquinho sobre o teu projeto infantil. Você tá fazendo um projeto de quê? Tô fazendo uma coisa que tá me dando muito prazer. Peguei todas as minhas músicas de 20 anos de carreira infantis, que eu fiz pra Xuxa e não gravou. Angélica gravou, outras não gravou. E a Eliana e, enfim, milhões de produções de espetáculos infantis, pro Clux, pra Xuxa também. E eu juntei isso pra um CD em benefício às crianças com câncer e com tratamento dificultoso e tratamento caro. Então a gente vai fazer um CD patrocinado e esses CDs vão ser vendidos pra outros patrocinadores locais das instituições. A gente faz lá shows dentro, olha que bacana, dentro da instituição mesmo. E agora nós queremos que você cante aquela música que, pra variar, fugiu o nome. Diretora, por favor, Nostradamus. Você canta Nostradamus pra gente. Eu e os nomes, Eduardo. É, imagina isso que acontece. Vamos falar de uma coisa bem leve, gente. Vamos falar sobre o final do mundo. Fique à vontade. Naquela manhã Eu acordei tarde De bode Com tudo que sei Acendi uma vela Abri a janela e pasmei Alguns edifícios explodiam Pessoas confiam Eu disse bom dia Ignorei Telefonei Pra um toque tenha qualquer Que não tinha Ninguém respondeu Eu disse Deus Nostradamus Forças do bem E da maldade Mudou Calamidade Juízo final Então estou De repente Na minha frente A esquadria de alumínio Caiu Junto com o vidro Fome O que fazer Tudo ruiu Começou tudo a carcumer Gritei Ninguém ouviu E olha que ainda fiz Pisseu O dia ficou noite O sol foi pro além Ah Eu preciso de alguém Vou até a cozinha Encontro Carlota A cozinheira Morta Diante do meu pé Zé Eu falei Eu gritei Eu implorei Levanta Me serve um café Quem sabe vai comigo Que o mundo acabou Valeu galera Obrigado Obrigado